A gente procura um livro visual também, que é importante, né? O problema não é que só o teatro, eles estão assim bem antes, né? O pessoal procura tentar essa saída, não é chegar e ir pro teatro. É isso mais fácil, essa reunião nossa, tudo é um contexto, né? Tudo eu digo que é um ritual, é desde que é mexer com sonhos, né? Neste ano, como é que eu falo, ela falou, onde o meu filho já pensa na roupa, vai fazer a unha, vai fazer o cabelo. Então isso mexe bem com a mente da gente e isso vai ficar tudo bonita aí. Porque senão elas chegam, deixar com a lenda, ninguém vai estar, porque o importante é isso, elas se conhecerem. Tudo isso que tem o localizado. Agora, quando chove, então a gente dá roda no chove, aí você faz uma estimulagem, compra alguma coisa. E o chove, então ela chega cedo. É, aí a gente se separa. Olha, olha, vocês acham que, por que tem gente que é assim, criou os filhos, já se aposentou. Antigamente era assim, as pessoas não sabem. Porque tem ainda, digamos, de vida mesmo, tem 30 anos, é um terço da vida. Você acabou de trabalhar, você criou seus filhos, os filhos têm suas vidas, o marido é o mesmo marido, ou está morto, porque eles morrem antes. Eles morrem, eles morrem, eles morrem, eles morrem, eles morrem, eles morrem, eles morrem. E aí, sobrou uma vida ainda, por mais uma vez. Isso, é, ainda tem muita coisa pra fazer. E aí, onde é que foi que mudou? Onde é que foi que esse negócio das pessoas que estão com a vida pronta pra se vivirem, na verdade? Agora é que é hora pra você se divertir, se as responsabilidades acabaram. E você pode, então, gozar a vida. Não tem que ser que as pessoas atinaram pra isso. Eu falo, 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 eu falo. Eu falo, 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 eu Eu mesmo disse a mídia, a mídia, acho que o meu joelho está doendo tanto, ela fala, você vai gostar, eu estou adorando. Faz um remédio para mim, o joelho está doendo até agora não. Eu gosto da taxa e da taxa, mas eu gosto do material do álcool. Eu gosto do material do álcool. Tem uma entrevista também do Rio Show? Isso aqui tem um texto aí. Você já fazia van nessa época? Há muito tempo na história. Olha aqui os passeios que elas fizeram, Dani. Veja aqui, Forte Topacabana, Museu de Arte Moderna, Paulo, o que é isso? Museu da Marinha na Ilha Fiscal. Nem eu fui nesses lugares, eu vou conversar, eu vou mesmo ver pra van. Todo mundo de biquíni. É gostosa, gostosa? Quem é essa? Quem é ela? Acho que era a Elma. Olha elas que gostosas. Sempre à noite a gente vai conversar com esse caldo. E o que é isso aqui, uma cervejinha? Olha uma cervejinha. Sempre eu vou arrumar a música ao vivo no primeiro lugar que a gente vai. Negra do estado de São Paulo? Sim. A Neide de Índia, estilizada. Que sensacional. É mesmo? Gostou, né? Não, Gabriela. Ela trouxe o mar. Para o nosso feminino. Ah, não. Esse é aniversário da Ana da Péinela voa. Eu olhei a praseira da van. Eu fiz a surpresa na praseira da van. Um show aqui com mais para a gente ver você. Também quero você ver, sabe? Vem te abri. Obrigado. 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 Obrigado.